. 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 RIDE! Não! Tem uma disfraça, rindo de sua alma Não há mais para lutar, não há mais para lutar Não há mais para saber que você está Mais para o dia de dia Você será melhor Em sua vida Não há mais para ser Não há mais para ser Se inscreva no canal 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 E aí 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 Cordero Embedexado Descurdo Descurdo Maservando selber Mod dos Câmel Éxpected Éx Bean Adând alltid Acceler Pronto Vai ao choro Não, não, não Canteou Vai ao choro É que tome ninguém Eu sou o Werb Stokes 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 Eu vou te dê Eu sou o Werb Stokes De 50,00 T cal tightened Eu sou o Werb Stokes Uma coisa que�acağım É em nostadomo A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Tchau. Vamos para o camarão. Rola. Vai, trola. Speed, metal, hard game. Respez no Nao em Formula Alë Fimulos em Filipe. Fimulos em Filipe. Time for腳e e주는ilstora. Can't Francis, pumas recompensas. O que é o que é o que é o que é? 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 O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?